Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez mais um desenhos fáceis para fazer na escola especial volta às aulas aí, vocês voltaram nas aulas recentemente então eu quero trazer desenhos para vocês chegarem já apavorando os coleguinhas aí na sala de aula mas esse quadro na verdade é desenhos fáceis que todo mundo consegue fazer então você não precisa estar na escola para fazer, você pode fazer onde você quiser independente da idade que você tenha e assim vai, beleza? então se você gosta desse tipo de vídeo, na verdade eu acho que vocês gostam porque esse aqui é o quadro mais pedido do canal, vocês sempre pedem para fazer faz um novo, um novo, um novo, então resolvi atender ao pedido de vocês olha que borracha zoada minha, enfim, isso não tem nada a ver mas se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha com todo mundo se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, temos três vídeos de artes toda semana, beleza? vamos começar com o ET, direto assim na lata que vocês sabem que esse vídeo não tem corte que é para vocês acompanharem o processo todo só corto na verdade na hora que eu vou passar a caneta, que dou uma aceleradinha aí enfim, vamos lá, para fazer o ETzinho então vamos fazer uma bolinha, vamos fazer um ETzinho sentado bem bonitinho fez uma bolinha que é já, quem já acompanhou os outros vídeos sabe que é de praxe, começa sempre da bolinha dividiu no meio aqui um pouquinho para a esquerda, dividiu um pouquinho para baixo e agora vocês vão fazer como se fosse um Vzinho arredondado aqui, que vai ser a cabecinha do nosso ET então fez um Vzinho aqui, vocês podem riscar bem fraquinho aí na hora de fazer o esboço nessa primeira parte eu risco forte aqui para vocês enxergarem, beleza? vamos colocar aqui como se fosse uma caixinha, ó que como podemos chamar dessa forma? parece um saquinho de pão, enfim, você faz aqui um pouco arredondado para dentro mais um arredondadinho aqui para fazer uma fatia de pão para cá nós vamos jogar a primeira parte da perninha do ET e aqui a segunda parte da perninha do ET depois vira aqui para baixo, ó então vira aqui para baixo, bem simplesinho, ó fez uma sarsicha para cá e inclinou para baixo fez a sarsicha para cá e inclinou para baixo foi só vir aqui vamos colocar aqui atrás da cabeça dele duas anteninhas fez como um cabinho e uma pontinha ó, um cabinho e uma pontinha agora vamos voltar bem aqui no meio, tá vendo, tá? essa marca aí, entre essa marca, entre essas duas marcas vamos colocar a boquinha dele bem simplinha e bem grandão aqui oval vamos colocar os olhos desse lado um pouquinho menor porque está virado para esse lado aqui e agora aqui do nosso lado direito um pouquinho maior porque ele está virado sem sacada, né? como ele está virado aqui para esse lado esquerdo fica mais bonitinho desse jeito eu achei que ficou um pouco grande vou fechar aqui lembra que você pode sempre ir ajeitando os desenhos conforme você for fazendo vou colocar uma bolinha branca aqui dos dois lados como se fosse um brilho como se o ETzinho estivesse olhando para as estrelas todo tranquilo e feliz pensando que planeta ele vai visitar azar dele se ele vier para a Terra porque só tem gente maluca agora vamos colocar aqui um bracinho fez um risquinho para baixo um bracinho aqui agora no meio o outro bracinho dele não vai detalhar nem a mão nem o pé vai ficar tipo uma letrinha C e passando aqui atrás da bunda mais ou menos na altura da mão atrás da bunda do ET vamos fazer o banquinho que ele está sentado fiz um banquinho aqui e o outro bem na dobra dos joelhos o joelho tem que estar alinhado como o meu não está eu vou pegar e vou arrumar aqui pronto o joelho tem que estar alinhado desceu reto aqui na pontinha reto aqui na pontinha e ligou uma ponta na outra eles tem que estar com a mesma inclinação essas linhas tá galera você pode usar o lápis aqui para ver se tem a mesma inclinação e fechou aqui o banquinho do ET fechou aqui o banquinho do ET desceu reto e fechou aqui então eu vou riscar mais forte para vocês verem o que que deu beleza eu acho que esse ETzinho eu até vou pintar no vídeo que eu acho que eu vou usar ele na thumb eu estou achando ele bonitinho sabe gente vou subir agora aqui vou descer aqui reto faço mais uma linha só para ver a distância aqui para ver a altura aliás desço reto opa retinho aqui vou fazer tipo um matinho que é onde vai estar enfincado o banquinho aqui o matinho aqui e aqui atrás bem aqui tá vendo que tem essa pontinha bem do lado dela você vai descer outro retinho aqui e vai fazer um matinho pronto o nosso banquinho está aqui esse aqui não vai aparecer porque está por trás sobe aqui sobe aqui bem aqui no finalzinho sobe aqui sobe aqui duas curvinhas para cima e mais uma pega a mesma inclinação faz aqui em cima mesma inclinação sobe reto mesma altura reto mesmo inclinação e traça aqui então esse aqui é um pouquinho mais complexo vem um pouquinho para a direita e fecha e aqui atrás a mesma coisa subir um pouquinho e fecha olha que bonitinho que ficou no CT vamos contornar para ver como é que fica então pronto galera olha que bonitinho que ficou que nem eu falei vou usar ele na cama então vou pintar passar a borracha primeiro e pintar ele aqui no passe de mágica pronto achei que ficou bem bonitinha aqui coloquei os olhinhos dele refletindo o céu que ele está olhando e pensando quando ele for um ET adulto o que ele vai explorar qual planeta ele vai explorar e você aí qual planeta você gostaria de explorar do nosso sistema solar comenta aí comenta se você acredita em ET se você já teve alguma experiência de enxergar alguma coisa estranha no céu ouvi quem sabe um ET também né não sei não sei vai que você viu um ET comenta aí e acima de tudo eu quero que vocês comentem qual desenho você gostou mais qual você menos gostou qual você pretende fazer aí e não se esqueça que o desenho que vocês fizerem me marcarem no Instagram Instagram eu botei no comecinho do vídeo aí mas também está na descrição do vídeo que eu compartilho todo dia desenho da galera vamos para o próximo o próximo desenho vai ser um cachorrinho zoiudinho então vamos começar marcando de novo nossa bolinha fez a bolinha vamos dividir no meio uma linha no meio riscando bastante que esse é o esboço para facilitar faz mais uma forma oval aqui embaixo da bolinha beleza no meio dessa forma oval você vai fazer outra forma oval que é onde vai ser o nariz e para isso mais uma forma oval dentro com outra forma oval querendo está ficando muito confuso isso aqui beleza preenchi essa forma oval que vai ser o focinho do nosso cachorrinho logo embaixo vou colocar um arco e aproveitar aqui o final dessa forma oval para fazer uma curvinha então essa aqui vai ser para o focinho do nosso cachorro fez essa curvinha vem aqui mais ou menos até próximo do focinho está vendo aqui até próximo faz mais uma curvinha para fora de cada lado sobe e fecha quase que em cima do círculo sobe faz um arco aqui e fecha quase em cima do círculo deixa eu ver só se está na mesma altura não está aí está dando para sacar e eu sei que está porque esse aqui é desenho que todo mundo consegue fazer se é todo mundo é todo mundo uma forma oval desse lado e uma forma oval deste outro lado mais uma forma oval dentro e mais uma forma oval dentro hoje eu esqueci esse aqui é o desenho da forma oval pelo jeito né preencheu aqui a segunda forma oval preencheu aqui já temos os olhos do nosso cachorrinho faz metade de um círculo desse lado metade do outro vem e agora fecha por fora dessa marcação que nós fizemos vem e fecha por fora da marcação que nós fizemos riscando bastante galerinha que é assim que é o esquema está meio jacudo desse lado aqui deixa eu fechar aqui beleza orelhinha uma que faz uma curvinha para o lado esquerdo vira um pouquinho e fecha tá vendo desse lado a mesma coisa faz uma curvinha agora para o lado direito vira faz uma outra curvinha e fecha aqui na cabeça toda essa parte aqui galera vai ser preenchida de preto belezinha então eu estou riscando aqui só um pouquinho para vocês terem uma ideia mas na hora de passar a caneta eu preencho aqui dentro vocês vão fazer uma tipo uma coxinha vamos dizer uma coxinha bicuda coxinha bicuda mas beleza que aqui também vai ser preenchido de preto e aqui também vamos fazer um osso na boca dele que fez uma meia bolinha para cima meia bolinha para baixo uma curva que ele está com o ossinho na boca meia bolinha para cima meia bolinha para baixo e agora o corpo faz aqui mais uma curvinha igual a essa que vocês fizeram para o osso você faz aqui embaixo pegou virou fechou virou fechou colocar as patinhas uma patinha aqui igual essa forma de coxinha aqui só aqui para baixo fica parecendo meio gomo de laranja é tipo isso tipo um gomo de laranja aqui fez aqui um gominho de laranja só ver se está na mesma altura mesma distância assim e aqui embaixo meio gomo de laranja com as patinhas de trás tá belezinha não vai aparecer o rabinho que o rabinho está para trás então eu faço aqui só fecho a patinha que a patinha vai ser branco e aqui preto fecho aqui fecho aqui olha pode fazer até um chãozinho para ele se você quiser para ele não ficar voando olha que bonitinho que ficou vamos deixa eu trazer um pouquinho para cá para enquadrar na câmera só aqui que eu achei que ficou errado agora foi quem quiser fazer o rabinho dele aparecendo pode fazer aqui atrás assim um pouquinho para o lado eu acho que vai ficar um rabo muito grande vai combinar com esse cachorro então eu vou apagar peguei borracheado vamos contornar para ver como é que ficou tá aí então nosso cachorrinho contornado quem quiser fazer o contorno mais ou menos no esquema que eu faço pausa o vídeo beleza que é mais fácil daí você já vê mais ou menos o esquema que eu fiz para fazer o contorno eu usei uma caneta sharp preta mas você pode usar qualquer caneta preta inclusive a caneta bique que é bem comum de todo mundo ter aí e vamos para o próximo esse é um canal contra injustiças galera então como eu fiz um cachorro eu vou desenhar um gato porque eu acho que o gato é um animal muito injustiçado que falam que o cachorro é o maior amigo do homem que o gato é mais frio na dele de fato o gato é mais na dele mas ele está longe de ser um animal frio ele é um excelente companheiro e muito carinhoso então se teve um cachorro vai ter um gato aqui porque eu gosto bastante de gato também na verdade eu gosto de tudo quanto é bicho né mas aqui em casa nós temos a Belinha que é uma gata maravilhosa muito carinhosa então vamos fazer uma forma oval e dividir no meio eu vou juntando uma coisa na outra não tem nada a ver mas os gatos são muito bonzinhos sim tá dividiu aqui passando pegou essa linha reta e desceu vamos fazer um gatinho bem simplinho embaixo faz uma forma fica parecido com uma caveira parecido com essa caveirinha aqui do One Piece tá vendo pegou fez aqui abriu um pouquinho pro lado fez uma curvinha e fecha esse gato vai ser bem mais simples que o cachorrinho olha ficou parecendo aqueles bolinhos japoneses bolinhos de arroz aqui embaixo tranquilo tranquilo então tranquilo vamos fechar a cabeça dele aqui do gatinho fez aqui um biquinho pra direita fez um biquinho pra esquerda fez uma leve curvinha tá vendo e aqui você fecha normal onde tá a bolinha agora vamos colocar o olho do gatinho o legal aqui que você pode construir na verdade vários animais né vários vários animais nessa mesma estrutura faz um pouquinho mais pra baixo aqui no meio e nós vamos colocar a boquinha nele então vai ser um nariz bem pequenininho tipo uma bolinha e uma boquinha bem pequena pra um gatinho bem fofinho você pode fazer vários animais nessa mesma estrutura e vários olhos pro seu gatinho né isso que é da hora é um desenho muito fácil de fazer você pode colocar aquele olhinho hora de aventura mas eu vou usar um olho instaladão vai ser o gato mas assim eu quero que ele seja mais o olho dele seja mais expressivo então vou fazer uma bolinha dentro da outra e vou preencher bem de preto aqui bem de preto aqui não ficou engraçado e na frente eu vou fazer tipo um biquinho de cada lado e preencher de preto também tipo a pálpebra dele vou fazer um bigodinho aqui bem pequenininho aliás vou deixar ser o bigode não gostei do bigode olha que tá ficando da hora esse gato tá loucão pode fazer a barbinha dele aqui do lado melhor ficou aqui agora vamos fazer os detalhes do peito vai fazendo aqui risquinhos pra baixo desceu 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 pra fazer tipo um pelinho que ele tem no peito vou colocar um cilhozinho aqui deixa eu ficar bonitinho pronto e aqui embaixo vai fazer uma letra U de um lado e um U do outro vai ser as patinhas então na verdade esse aqui é o desenho mais simples que vai aparecer hoje aqui não sei não sei mas esse aqui é bem facinho de fazer mesmo né e você pode escolher um lado pra colocar o rabo eu vou colocar aqui do lado direito dele fazendo aqui ó uma salsichinha sendo que na ponta ele tem que ser um pouco mais grosso e aqui um pouquinho mais fino beleza agora é só passar a caneta feito olha que bonitinho que ficou bem simplinho vamos pro próximo galera pro próximo eu vou ensinar vocês fazerem daquela quase a mesma estrutura que eu acabei de fazer o gatinho fazer assim você consegue fazer vários pokémon vamos dizer assim então fiz a forma oval dividi no meio de vez de fazer aqui aquele pãozinho mais curto que é a forma da caveirinha aqui eu vou fazer ele um pouquinho mais comprido é bem parecido com o que eu já passei aqui no canal e bem parecido com o gato porque eu sei que vocês gostaram muito daquele que dava pra fazer vários pokémons então eu vou trazer ele aqui de novo vou fazer o pikachu então aqui fiz uma letra u de cada lado fiz a forma oval dividi no meio em pé e deitado fiz aquela forma de pãozinho de forma e uma letra u um pouquinho inclinada de cada lado pros bracinhos e aqui você vai pegar o detalhe se for o charmant a gente vai colocar o rabinho com fogo se for o bubassauro você pode colocar aquelas manchinhas que ele tem na pele um pedacinho daquela semente parece aquelas folhas que ele tem atrás parece um alface sei lá enfim você vai acrescentando os detalhes como eu vou fazer o pikachu vou fazer o seguinte bem aqui na linha do meio eu vou fazer a boquinha daí você só vai tipo modificando aí como você quiser seguindo aqui eu vou fazer um olhinho desse lado e um olhinho do outro dentro eu faço uma outra bolinha e preencho em volta de preto nossa ficou vesgaça aí ó deixa eu arrumar olha aí fiz aqui tá precisando apontar esse lápis não vou até o final assim aqui vai continuar a mesma coisa fechou a única diferença é a hora que passar a linha dos olhos aqui na hora de fechar eu vou acrescentar uma bochechinha desse lado e uma bochechinha do outro lado é bem parecido com o que eu já passei aqui mas como vocês gostaram eu resolvi trazer uma forma ainda mais simples de fazer pokémonzinho embaixo você vai colocar só uma curvinha pra fechar aqui então vai ficar parecido com o dente o corpo dele e um pezinho que é tipo essa letra U aqui só que mais pro lado tá vendo orelhinha tem a mesma forminha que você fez pro braço só que mais pontuda no caso o Pikachu tem a bochecha avermelhada né então vamos marcar aqui e o rabinho dele que é um rainho então fez pra cá pra cá pra cá pra cá e fechou vou fazer um rabinho curto vem aqui fazer tipo um zigue-zague olha que bonitinho que fica muito fácil de fazer depois você vai ajeitando você pode fazer de várias modificações fazer a cabeça maior a cabeça menor o corpinho maior o corpinho menor você pode fazer tipo outros pokémon que é bonitinho tipo o Eevee sabe o Jigglypuff que de vez de fazer o corpinho você faz só a cabeça e você pode colocar um microfoninho aqui na mão então você consegue fazer vários pokémonzinhos aí usando essa mesma estrutura porque eu acho que tem essa parte do rabo escuro também né vamos contornar pra ver como ficou olha que bonitinho que ficou e eu como falei esse aqui você pode pegar criar vários pokémons diferentes vários animais diferentes e a estrutura muito parecida com o do gatinho eu não tô apagando o esboço galera que é pra vocês verem como foi feita apaguei só no primeiro porque eu pintei né mas depois que você passar a caneta preta você vem e apaga aí belezinha vamos pro próximo agora eu vou ensinar vocês a fazerem o fim do Hora de Aventura só que de uma maneira mais cartunizada mais bonitinha mais fofinha seguindo a linha dos desenhos que eu fiz hoje vamos fazer aqui uma forma oval e por fora dessa forma oval outra forma oval beleza esse aqui eu que ele é mais difícil que os outros mas um pouquinho mais trabalhoso ele dividiu essa forma oval no meio inclinando um pouquinho pra baixo aqui na esquerda e aqui você pode dividir também no meio inclinando um pouquinho pra esquerda a parte de cima tá vamos começar a detalhar o rostinho dele na linha do meio você vai pegar e fazer o olhinho vai ser inteiro preto no outro o olhinho inteiro preto também só que nós vamos fazer uma boca bem grande fez uma curva aqui na parte de cima aqui você virou só um pouquinho pra fora tá vendo mais uma curva grande e aqui esse lado vai ficar maior que esse tá vendo fez aqui como se fosse um arquinho maior e dentro você vai fazer a língua e essa parte preencher de preto eu gosto de fazer a sobrancelha em alguns desenhos eu vou fazer uma sobrancelha bem fininha tá vamos começar agora a fechar a parte da máscara dele a parte do rosto encostado com a boca você vai vir um pouquinho pro lado tá vendo onde chegou no círculo aqui subir um pouquinho só que de vez de você contornar o círculo você vai fazer ele um pouquinho torto de propósito vai fazer torto de propósito aqui que é pra ficar um desenho bem divertido pegou virou aqui nesse lado e fechou na boca também então por enquanto tá assim galera bem próximo aqui da boca eu vou vir puxando a toca dele não precisa chegar até o outro círculo tá se você quiser fazer um pouquinho maior você pode chegar se não não esse outro círculo é só pra ajudar mais ou menos na distância subiu aqui na lateral e fez aquela orelhinha que ele tem aqui subiu na lateral e fez a orelhinha que ele tem aqui e fechou uma na outra tá vendo ficou mais engraçadão ficou mais jogado não é bem o fim do desenho ficou uma coisa mais diferentona deixa eu apagar aqui que eu não gostei meu lápis tá borrando galera porque eu tô usando lápis escuro pra vocês verem melhor tipo um pouquinho mais pra cima vamos fazer o corpo dele mais ou menos aqui ó no final onde vai começar a curvinha do rosto você vai vir puxar uma linha pra fora aqui que ela vai abrindo pra esquerda aí você fez um arco aqui embaixo e aqui a mesma coisa essa mesma linha que você fez aqui mais ou menos você repete abrindo pra direita desculpa né pra esquerda aqui embaixo nós vamos marcar a barriga dele pode marcar até um pontinho pro umbigo beleza mesmo a linha que você fez aqui você repete ela aqui embaixo só que mais curtinha vem retinho fez aqui uma letra U de ponta cabeça vem retinho e fecha aqui um arquinho aqui dentro preenche de preto que vai ser o final da camiseta um arquinho aqui dentro preenche de preto pé dele vai ser tipo duas salsichinhas que fecha uma letra V comprida ó letra V compridinha tá beleza aqui você vai pegar daqui de cima e vir fechar mais uma linha aqui embaixo que essa aqui vai ser a alça da mochila dele tranquilo aqui nós vamos marcar um braço e aqui por cima do rosto galera vou dar uma clareada aqui pra vocês verem melhor vai sair daqui de onde está o final da mochila você vai vir reto com tudo pra cima isso aqui é como se fosse um taco de beisebol reto com tudo pra cima e vai fechar esse é os bracinhos dele e aqui você vai fechar a roupa aqui a mesma coisa onde nós marcamos a roupa você vai continuar esse formato de taco de beisebol tá vendo bem facinho deixa eu fechar só mais arredondado aqui e aqui a camiseta eu vou fechar juntinho pode fazer a camiseta um pouco pra fora ou junto você escolhe e depois você vai fazer aqui como se fosse um seu contrário pra ser o resto da mochila dele beleza olha que facinho que ficou e esse fim ficou bonitinho demais acho que foi meu favorito do vídeo de hoje não sei comenta aí qual é de vocês beleza vou não esquece só que a cabeça tem que estar por cima da mochila mas por trás do braço beleza vou contornar ele pra ver qual é o resultado desse treino tá aí o fim pronto esse acho que vai ficar muito bonitinho pintado então quem fizer ele pintar me marca lá no instagram pra dar uma olhada nessa mesma estruturinha você pode criar um monte de outros personagens tipo super herói ia ficar legal também aqui nessa mesma estrutura que o bracinho mantém o bracinho pra cima tudo mas por exemplo imagina a máscara do homem aranha aqui ou o homem de ferro com essa parte aberta enfim dá pra você viajar e criar um monte de personagem em cima eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade essa série aí vocês me pedem muito então pra saber se vocês querem mais se vocês estão gostando deixa o like compartilha eu vou deixar linkado no final do vídeo a edição número 3 dessa série de vídeos porque muita gente pediu mas eu tenho certeza que tem gente que não viu ainda então vai estar linkado pra vocês fazerem os desenhos de lá também e é isso galera não esqueça de me marcar no instagram todos os desenhos que vocês fizerem desenhem bastante boa volta às aulas pra todo mundo que está na escola pra aqueles que estão na escola também uma boa semana um bom tudo e é isso aí abraço até a próxima tchau tchau